BUMERANGUE É o fim do feriado da Peppa com Kylie Canguru. Por que não vão brincar no jardim enquanto arrumamos as malas? Tudo bem, mamãe! Esse feriado é o melhor! Eu adorei que você tenha ficado, Peppa! Eu queria que a gente não tivesse que ir pra casa, Kylie. Não fique triste. Eu trouxe um presente de despedida pra você. Uh! Isso é uma banana? Não! Dinosauro? Não! É uma coisa! É! Mas não é uma coisa qualquer. É um bumerangue! É um bumerangue? Os bumerangues são especiais pra nós. Nós usamos desde os velhos tempos. Uau! Obrigada, Kylie! Ahn... O que você faz com isso? Você brinca de agarrar com ele. Como uma bola? Mais ou menos. Só que quando você lança o bumerangue, ele volta pra você. Isso é impossível! Eu te disse que era impossível! Precisa lançar com mais força. George, tenta você. Ah! Isso não funciona! Vocês não estão lançando direito. Você precisa lançar forte. Como? Desse jeito? Cuidado! Cuidado! Ah! Eu consegui! O bumerangue voou todo o caminho de volta para Peppa. O que é isso? Isso é um bumerangue, papai. Ah, sim! Você tem que lançar forte e então ele volta pra você. Permita lhe mostrar, Sr. Pig. O senhor está pronto? Um, dois, três... Lançar! Então, quando é que ele vai voltar? Procurem bem, crianças. O bumerangue tem que estar em algum lugar. Eu acho que a gente pode ter encontrado ele. Olá! Esse é o Sr. Wallaby. Ele é o vizinho próximo. Ah, oi, Sr. Wallaby. Eu estava ensinando essas crianças como lançar um bumerangue. Ah, eu sinto muito por sua janela. Não há com o que se preocupar, amigo. O que é uma janela quebrada entre dois amigos? Sr. Wallaby é um vizinho muito bom. Não deixe que isso aconteça de novo. Obrigado. Como eu estava dizendo, para lançar um bumerangue, você precisa lançar forte. O quê? Assim? Isso mesmo, papai! Está voltando! Aí vem ele! Aí vem ele! Pega, Sr. Pig! Ah, eu perdi. Oh, não! O bumerangue quebrou outra janela. Bom, eu acho que nós devemos ir. Enquanto ainda tem alguma janela sobrando. Ei, não! Não podem ir até que eu tenha tentado. Deixe-me mostrar a vocês, amigos, como um bumerangue deve ser lançado. Obrigado, Sr. Wallaby. Não há de quê, amigos. É para isso que servem os vizinhos. Agora, o truque é... Você precisa lançar o bumerangue mais vertical. Bem assim! É um bom... É um bom... É um bom lançamento! Ah, vem ele! Está bom! Está aparecendo! Ah, não! Vou pegar ele! Minha nossa! O bumerangue quebrou outra janela. Pois é. Nós precisamos mesmo ir agora. Quer alguma ajuda para consertar a janela? Ah, não se preocupe. Desta vez a culpa foi minha. Sr. Wallaby, é mesmo um vizinho muito bom. Até mais tarde! Tchau, tchau! Até mais tarde! Onde vocês todos estavam? Ah, só lançando o bumerangue. Você sabe. As janelas do Sr. Wallaby foram todas que... Nós nos divertimos muito, não foi, crianças? Sim! Eu adorei que você tenha ficado, Peppa. Nós também adoramos. Não foi, George? Não esqueça o presente. Ah, é mesmo! O bumerangue! Obrigada! E volte de novo. Eu vou voltar que nem o bumerangue. Peppa teve o melhor feriado de todos com o Kylie Canguru. O desfile. Peppa e sua família chegaram para assistir ao desfile. Olá! E aqui estão Suzy Ovelha e Molly Toupeira. Olá, Peppa! Vocês vieram assistir o desfile? Sim. Mal posso esperar. Vai ser muito incrível, amiga. Com dragões que cospem fogo. E pessoas mágicas voando. Vamos torcer para que seja mesmo tão grandioso. O que é isso? Já está começando? Não, são as pessoas que estão barrendo a pista antes do desfile começar. Oh, na verdade o som está muito bom. Estão usando vassouros e lata de lixo para fazer música. O desfile está começando. E aí está o Sr. Touro e sua elegante banda de jazz. Esse é o Sr. Pony, o oculista. Olá! Olhem! O Pedro está no caminhão. Olá! Olá, Pedro! Eu queria muito participar do desfile. E eu também. Ai! O que é isso? Olá! Puxa! Tem um barco navegando na avenida. É o Capitão Cão e Dani Cão. Ah, vejam! É o serviço de resgate aéreo da Dona Coelha. Mas onde está a Dona Coelha? A Dona Coelha é a rainha do desfile. Ela não está fazendo muita coisa, está? Isso é diferente de todos os trabalhos que a Dona Coelha geralmente faz. Ela deve estar muito feliz em poder ficar parada. E aí está o Sr. Batata. Por favor, recebam um amigo de todos nós, o Sr. Batata! O Sr. Batata tem um grande balão de batata amarrado atrás de seu carro. Uau! Esse deve ser o maior balão do mundo todo. Vai e volta, vai e volta, juntos estamos cantando. O Sr. Batata chegou agitando. Essa não. A corda desamarrou. Ah, meu balão! Está tudo bem, eu já peguei. Viva! Oh, eu estou voando para longe. Socorro! Temos que chamar o serviço de resgate. Alô, serviço de resgate da Dona Coelha? O Sr. Batata está pendurado em um balão. Socorro! Socorro! Já estou indo para aí. Espere um pouco, eu não posso sair para resgatar usando isso. Quem quer ser a rainha do desfile enquanto eu faço um resgate? Eu, eu, eu! Aqui está! Acho que devo ser a rainha porque eu sou muito boa em ser mandona. Posso ser mandona também. Eu que devo ser a rainha porque eu sou a melhor em dar tchauzinho. Por que vocês três não se revezam para ser a rainha? Está bem, eu vou usar a coroa. Eu vou sentar no trono. E eu vou usar a capa. Socorro! Socorro! A Dona Coelha está indo resgatar o Sr. Batata. Eu vou alcançá-lo aqui por baixo. Ai, cuidado! Oh, me desculpe, Sr. Batata. Aguente firme, eu vou por cima. Dona Coelha, qual é o seu plano? Eu não tenho plano. Eu penso em alguma coisa ao longo do caminho. Piloto automático ativado. Tenha um bom dia. O piloto automático controla o helicóptero sozinho. Tchau! Adeus! Agora, como podemos fazer esse balão descer? Eu devo estourá-lo? Ah, não! Não estoure o balão! Oh, está bem. Então vou desatar o nó. A Dona Coelha está querendo deixar o ar sair do balão. Espera, espera! Não! 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 E a Dona Coelha resgatou o Sr. Batata. Muito obrigado! Viva! Agora eu já posso voltar a ser a rainha do desfile. Eu acho que já temos três rainhas do desfile agora. Esse é o melhor desfile de todos. Peppa ama desfiles. Todo mundo ama desfiles. Aviões de papel. Papai Piggy está se arrumando para ir ao trabalho. Ótimo! Esses são todos os papéis que eu preciso. Tchau! Tchau, tchau, papai! Mamãe, podemos fazer alguma coisa? Sim. O que vocês querem fazer? Dinossauro! Ah, George! Você sempre fala dinossauro para tudo. Vamos fazer um avião. O George gosta de aviões. Mamãe, nós podemos fazer um avião que voa? Sim. Só precisamos de um pouco de papel. Nós sabemos onde tem papel. Tem muito papel velho no escritório. Aqui está o papel. Perfeito, Peppa. A mamãe Piggy vai fazer um avião de papel. Dobre o papel ao meio. Agora dobre os cantos em cada extremidade. Dobre os cantos de novo para fazer uma ponta. E em seguida dobre as laterais assim. Avião de papel. Vamos ver se eles conseguem voar. Preparar? Apontar? Vai! O avião da mamãe Piggy voou em uma árvore. Minha vez! Ui! O avião da Peppa pousou em um vaso. Agora é a sua vez! Ui! O avião do George está dando voltas e voltas. E pousou em um lago com patos. Vamos fazer um grande avião de papel. Vamos precisar de um papel realmente grande. Aqui está um grande pedaço de papel azul. A Peppa e o George fizeram um grande avião azul. Papai Piggy! Olá, pessoal! Não deveria estar no trabalho? Sim. Mas eu esqueci de alguns papéis importantes. Papai, nós estamos fazendo aviões. Nós fizemos um muito grande. Uau! Fantástico! Vocês precisam de alguém grande e forte para jogá-lo? Preparar? Apontar? Vai! O grande avião azul está voando muito alto e muito rápido. Olhem, ele continua voando. Tchau, tchau, avião! Tchau, tchau! Agora eu preciso encontrar meus papéis importantes do trabalho. Por acaso alguém viu algumas folhas de papel? Ah, talvez você devesse me seguir. Esse é um dos seus papéis importantes, papai? Sim, esse é um deles. Esse é um dos seus importantes papéis, papai. Olha aí! Sim. Obrigado, Peppa. Por que nós estamos no Lago dos Patos? Ah, já vi tudo. Obrigado, senhora Pata. O único que está faltando agora é um papel azul bem grande. Ah, ele é grande e é azul. Como o avião que o senhor lançou muito, muito longe, papai? Aquele que nós falamos tchau para ele? Sim. Talvez eu deva ligar para o escritório. Esse é o escritório do Papai Pig. Alô, papai Pig. Você achou os papéis? Eu achei alguns deles. O único que nós precisamos é o grande papel azul. Isso pode ser um problema. Papai, jogou fora. Você jogou fora? E ele voou e voou e voou para longe. Ah, ele está aqui. Acaba de pousar na minha mesa. Hein? Que ótima ideia transformá-lo em um avião de papel e lançá-lo para nós. Ah, sim. Bem, é que eu sou um perito em lançar as coisas. Obrigado, papai Pig. Agora o projeto está entregue. O papai Pig pode tirar o resto do dia de folga. Ah, isso é bom. Papai, nós precisamos do seu jornal. Para quê? Ué, para fazer aviões de papel, papai. O Mini Mundo Mamãe e papai Pig estão levando Peppa, George e Suzy Ovelha para visitar o Mini Mundo. Papai, o que é Mini Mundo? É um mundo igualzinho ao mundo real, Peppa. Só que ele é bem pequeno. Vai ser divertido. E educativo também. É de verdade? Com pessoas pequenas vivendo nele? Não, é de brincadeirinha. Se tudo lá é pequenininho, então nós vamos ser gigantes. E vamos falar assim, ó. Olá, pessoinhas. E eles vão falar. Ai, gigantes! Mal posso esperar para chegar. Porém! Qual é o problema, Sr. Touro? Não tem problema algum, Mamãe Pig. Só estamos escavando a estrada! Isso vai demorar muito? Vai demorar o tempo que for preciso. Mas nós estamos indo para o Mini Mundo hoje. Oh, eu adoro o Mini Mundo. Tudo lá é tão pequeno. E educativo também. Isso é importante. Podem passar. Obrigada, Sr. Touro. Obrigada. Pare! Mas o senhor deixou eles passarem. Eles estão indo para o Mini Mundo. Isso é importante. Bem-vindos ao Mini Mundo, onde todas as coisas são bem pequenas. E educativas também. Fiquem admirados com os lugares mais famosos do mundo. Puxa! Essas são réplicas exatas de construções famosas. Só que um pouco menores. Uh! Este é o Big Ben. E ao lado dele, a Torre Eiffel. Exatamente como no mundo real. E as pirâmides. E o Sydney Opera House. A Estátua da Liberdade. E o Kremlin. Mas essas construções famosas não ficam todas na mesma rua na vida real. Oh, não? Olha, vivendo e aprendendo, não é? Uh! Vejam aquilo! Esta é a Terra da Água. Puxa! Tem barcos bem pequenininhos. E aqui tem uma mini Dona Coelha. Barcos! Barcos! Vejam seus barcos aqui! Sim, esse é um dos meus vários trabalhos. Isso aqui é igualzinho a uma ilha pirata. E tem até alguns piratas. Ah! O que foi isso? Dinossauro! Dinossauro! Esta é a Terra dos Dinossauros. Uau! O mundo era desse jeito muito tempo atrás. Antes das casas, carros e tudo que existe. Este é o Tiranossauro Rex. E logo ali está vindo o Triceráptor. Um deles é equívoro e o outro é carnívoro. Ah, vejam só! Eles estão brincando juntos. É assim que deviam fazer. Incrível! É exatamente desse jeito que devia ter sido muitos milhões de anos atrás. Tirando esse trem aí. Todos a bordo! Olha você de novo, Dona Coelha, pilotando o trem. Velocidade máxima! Para onde ele está indo agora? Está indo para a mini cidade moderna. Tic-tac, tic-tac, o trem na ferrovia. Todo vapor, todo vapor, nesse trem eu vou. Aqui é igualzinho onde a gente mora, Bepa. Sim! Tem casas e carros e morros e árvores. E trens e aviões e barcos. É um mundo bem agitado. Vinte e quatro horas sem parar. Pare! Oh, inguissou! Não foi isso. Vejam ali. Pare! É um senhor touro bem pequenininho perfurando a estrada. Foi isso que aconteceu quando estávamos vindo para cá. O mini mundo é igualzinho ao mundo real. Até nos mínimos detalhes. Estamos perfurando a estrada! Pintando. Hoje a Bepa e o George vão pintar. Nós precisamos colocar um jornal velho na mesa. Sim! O papai está lendo seu jornal. Vocês podem ficar com meu jornal quando eu acabar de lê-lo. Está bem! Viva! Agora podemos começar a pintar. George Bobinho. Criança grande não coloca a mão no balde de tinta. O George adora pintar com as mãos. A Bepa adora pintar com as mãos. Muito bom! Será que pode me dar uma batata, mamãe? Elas ainda não estão cozidas, papai. Você está com fome, papai? A batata não é para eu comer. Prestem atenção. O que o papai está fazendo? Uau! E agora, quem sabe o que é isso? Isso é uma flor! Papai esperto! Eu adorava pintar quando eu era um porquinho. Onde estão as minhas antigas coisas de pintura? Papai, por que você está usando esse chapéu engraçado? Esta é a minha boina. Vocês sabiam que ela me dá muita vontade de pintar quadros? Ah, o que será que eu vou pintar? Bem escolhido, George. Vou pintar a velha cerejeira. O que é isso? Isso é um cavalete, Peppa. É para apoiar a minha tela. E o que é uma tela, papai? É como se fosse um papel para pinturas muito especial. Isso é pasta de dente? Não, Peppa. Essas são tintas especiais para artistas adultos. Pronto. Com que cor nós vamos começar? Vermelho. Por que o vermelho, Peppa? Porque vermelho é minha cor preferida. Mas antes, temos que pintar o céu. Olhe, qual é a cor dele? É azul claro. Muito bem. Vamos começar com o azul. Agora para a cerejeira. Precisamos de verde para as folhas. Mas não tem verde. Tudo bem. Se misturarmos tinta azul com tinta amarela, vamos ter o verde. A mistura de azul com o amarelo dá verde. Que folhas verdes lindas. E também tem a grama. Mas e os galhos, papai? Nós não temos nenhuma tinta marrom. Podemos fazer o marrom. Misturamos o verde com o vermelho. A mistura de verde com o vermelho dá marrom. O papai pinta o tronco e os galhos da árvore. Uau! Papai, posso pintar as cerejas? Claro, Peppa. Coloque o seu dedinho na tinta e salpique a árvore. Um, dois, três. Muito bem. Agora é a vez do George. Você é um ótimo pintor, George. Olhem, a pintura está pronta. Viva! Oh, são os patos. Olá, Dora Pata. Nós estamos pintando. Os patos estão correndo na tinta do papai. Xô, xô. Patos levados. Xô, xô. Fiquem longe das nossas tintas. Oh, 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 oh. Ah, não. Os patos deixaram pegadas na pintura. Ah, puxa. Mas que barulheira foi essa? Mamãe, os patos estragaram toda a nossa pintura. Hum, deixa eu ver. Os patos estão deixando pegadas de tinta no jardim iguais às da pintura. A pintura do papai não está estragada, Peppa. Ela está perfeita. Viva! Oh, sim. Sabem, eu sou muito bom pintor, crianças. E os patos também. Projeto Escolar Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças? Quem pode me dizer o que é isso? É um castelo. Isso mesmo, Danny. E para o projeto escolar, eu quero que vão para casa e façam um castelo. Nossa! Podem fazer seus castelos com objetos velhos que encontrarem em casa. Papelão, garrafas de plástico, caixas de ovos. Nós podemos usar glitter? Por favor, sem muito glitter. Ele fica por todo lugar. Eu posso fazer um castelo grande? Faça tão grande quanto quiser. O único limite é a sua imaginação. É hora do café da manhã na casa da Peppa. Mamãe, papai, eu tenho uma notícia muito boa. E qual é, Peppa? Eu estou fazendo um novo projeto escolar. Projeto escolar? O que é, Peppa? Eu preciso fazer um castelo. Tudo bem. Por que você não usa essa caixa vazia de cereal? Cole esses potes de iogurte ao lado e o que você fez? Uma caixa com potes nela. Não, papai. Isso tem que ficar muito bom. Peppa, o que exatamente a Madame Gazela disse para fazer? Ela disse para usar a nossa imaginação. E eu estou imaginando um castelo bem grande e fantástico. E o meu castelo tem que ser grande bastante para eu morar nele. Entendo. Está bem. É o café da manhã na casa da Suzy. A Madame Gazela disse para fazer um verdadeiro palácio de fadas? Sim. Com todos os difíceis pequenos pedaços. Alô, oposão? Alô? Desculpe, mas eu não posso ir para o trabalho hoje. É um projeto escolar. Ah, Jim? Sim, sim. Volta para resolver. Obrigada, mas eu devo ser capaz de resolver. O meu castelo vai ficar assim. Só que muito, muito maior. Se precisa ser grande, nós devemos usar concreto. Não, papai Pig. Só precisamos achar uma caixa de papelão grande o bastante. Nós temos uma caixa grande? Ah, não. Encomenda para o papai Pig. Eu não lembro de encomendar nada assim tão grande. Ah, é só uma nova lâmpada. Por que eles usam tanta embalagem para essas coisas? Eu devo levar a caixa para o senhor? Ah, sim. Obrigado. Não, papai. Nós precisamos dessa caixa. Olha o que eu tenho. Ótimo. Seu castelo está quase pronto. Viva! Não está quase pronto. Nós temos que colar coisas nele, pintar, colocar glitter. Glitter? Alô? Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy para você. Olá, Suzy. Como está ficando o seu projeto escolar? Eu estou indo muito bem, mas pontudo, mamãe, e precisa ser mais alto. E como está indo o seu castelo? É um trabalho muito difícil, mas pelo menos minha mãe e o pai estão ajudando um pouquinho. Ah, o que você acha dessa torre, Peppa? Muito boa, mas ainda parece um pedaço de papelão. Hum, talvez eu possa pintá-la, Peppa. Eu preciso continuar com o meu trabalho agora, Suzy. Te vejo amanhã. Tchau, tchau, Peppa. O que você acha, hein? Uau! Está parecendo o mesmo castelo. Conseguimos acabar. Hum, só precisa de mais uma coisinha. Glitter! Com o Glitter, o castelo deixaria de parecer de verdade. E além disso, nós ficamos completamente sem Glitter. Peppa e seus amigos levaram seus castelos para a escolinha. Nossa, um palácio de fada. Deve ter sido difícil para fazer, Suzy. Não, não foi fácil. O meu castelo é feito de caixa de papelão e Glitter. É realmente um castelo muito elegante. Obrigada, Madame Gazela. Pedro, você não fez um castelo? Eu fiz, mas ele é muito grande para trazer para a escola. Ah, nós construímos ele de blocos de pedra. Não é maravilhoso o que as crianças podem fazer usando a imaginação? E o meu castelo é realmente grande o bastante para eu morar. Peppa adora projetos escolares. Todos adoram projetos escolares. Os amigos grandes da Chloe. A Peppa e sua família estão no caminho para visitar a prima Chloe. Eu adoro brincar com a minha prima grande, Chloe. Chloe! Chloe! Ah, Chloe! Olá! Esses são os meus amigos Simon, o esquilo. E Belinda, o urso. Você pode me chamar de Sai. É um apelido de Simon. E eu sou o Bee. Um apelido para Belinda. Eu sou a Peppa. Vamos chamar você de Pe. Ah, esse é meu irmão George. Vamos chamar você de George. Ah! Você não tinha falado para a gente que tinha primos bebês, Chloe? Eu não sou um bebê. Mas os dois são pequenos. Eu sou uma menina grande. O George é pequeno. Ah, por que não vamos todos jogar um jogo? Sim! Vamos brincar de esconde-esconde. A gente não gosta dessas brincadeiras de bebês. Nós somos quase adultos. Que tal o jogo do sim, não? E como é o jogo do sim, não? Eu pergunto coisas e você responde. Diz pra gente como se joga esse jogo. Você não deve dizer sim ou não. Molezinha. Você quer jogar, então? Sim. Ah, você disse sim. Isso não é justo. O jogo ainda não começou. Bee, você está pronta? Sim. Aham! Eu ganhei de novo. A Peppa é muito boa em jogar o jogo sim ou não. Eu posso fazer uma perguntinha pra você? É claro, Simon. Você não se importa que eu faça perguntinhas pra você? Negativo, Simon. Será que você vai responder algum sim ou não? De forma alguma. Ah, eu desisto. Como você sempre ganha esse jogo? Fácil. Eu apenas não falo sim ou não. Ah, eu venci. Você disse sim e não. Foi divertido. Vamos jogar outro jogo. Alguma vez jogaram sardinhas? O que é isso? Alguém se esconde e todos nós tentamos encontrar. Mas isso tá parecendo esconde-esconde. Mas quando você encontra a pessoa, você fica em silêncio e se esconde no mesmo lugar. Até que todos estejam escondidos lá. Igual uma lata de sardinhas. Tudo bem. Vamos tentar este. George, você se esconde primeiro. Um, dois, três. O George está procurando um lugar para se esconder. Nove, dez. Lá vamos nós. George, eu posso ver sua calda enroscada. A Bela está se escondendo com o George. Mexa-se, George. Assim vocês. Agora a Chloe deve se apertar com a Peppa e o George. Mexam-se. Aí estão todos vocês. Agora Belinda precisa se espremer muito. Mexam-se. Nós somos sardinhas em lata. Onde será que eles estão? Surpresa! Será que podemos parar de correr por aí? Sim. Vamos apenas relaxar um pouco. Relaxar? O que é isso? Sentamos próximos e conversamos sobre coisas. Eu gosto de falar. Blá, blá, blá. Vamos falar um pouquinho sobre música. Eu adoro muito música azul. Eu gosto de música vermelha. Eu gosto de música verde. E nós não gostamos nenhum pouquinho de música infantil. Não, não, não. Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Peppa! George! É hora de vocês irem pra casa agora. Vocês logo verão a Chloe de novo. Eu vou pra sua casa na próxima semana, Peppa. Nós podemos ir também. Vocês podem ir, mas nós estaremos jogando. Nós adoramos jogar com a Peppa e o George. Você pode se divertir brincando de jogos. Mesmo quando você é quase um adulto. Computador do vovô Pig. A Peppa e o George estão indo na casa do vovô e da vovó Pig. Vovó Pig! Vovó Pig! O que é isso? Um relógio cú-cú? Sim, ele faz cú-cú-cú-cú, mas está quebrado. O senhor pode consertar, por favor? Vamos levá-lo à minha oficina. Essa é a oficina do vovô Pig, onde o vovô conserta as coisas. Eu vou dar uma olhada dela. Vovô, agora o senhor realmente o quebrou. Ah, eu gostaria de saber se eu tenho um livro sobre relógios. Ah, aqui está. Como os relógios funcionam. Vovô Pig consertou o relógio cú-cú. Viva! Viva! Cú-cú, 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 cú-cú. A mamãe Pig está vindo para pegar Peppa e George. Mamãe, o vovô Pig consertou o relógio cú-cú. Isso é ótimo. O que é isso? É o meu computador velho. Não posso consertar isso. Ele não está quebrado. Eu tenho um computador novo e achei que gostaria desse antigo. Ah, eu não estou certo. Eu realmente preciso de um. Oh, um computador? O que ele faz? Você pode usar as letras com ele. Olha, vovô. A, B, C, D. Usar os números. Um, dois, três. Receio que possamos quebrá-lo apertando o botão errado. Não se preocupe, não vai quebrá-lo. Só não alimente ele com leite, ou biscoito, ou geleia. A melhor coisa que tem é a senhora galinha feliz. Quando você aperta esse botão, ela põe ovo. Eu sou muito boa nisso, mas o George é o melhor. Intertido. Acho que devíamos ficar com o computador, vovó Pig. Tchau. Tchau, tchau. Vamos fazer alguns números e letras no computador, vovó Pig? Sim, vamos fazer alguns números e letras. A Peppa e sua família estão almoçando. Eu dei o meu computador velho para o vovô e para a vovó. Que ótimo. O que será que estão fazendo com o computador? Alô, Peppa Pig falando. É, Peppa, eu preciso fazer uma pergunta sobre o computador. É o vovô, ele quebrou o computador. Qual é o problema com o computador, vovó Pig? Ele está cheio de ovos. Ovos? A senhora galinha feliz não vai mais colocar ovos. Estou quebrado. Desligue o computador. Agora, ligue de novo. E aí, resolveu? Eu estou muito quebrado. Isso não parece bom. Talvez possa ser consertado. Iremos até aí e vamos pegá-lo. Estamos aqui para levar o computador quebrado de volta. Oh, vovô Pig o levou para a sua oficina. Ah, isso deve consertar. Estou consertado. Viva! O meu avô é o melhor em consertar as coisas. Ele é o máximo. Foi muito difícil de consertar? Nem um pouco. Eu descobri que eu tenho esse livro. Como os computadores funcionam. Agora você não quer que a gente leve o computador embora? Não. Eu preciso dele para um importante trabalho. Usando as letras e os números dele? Não. Para bater a pontuação da vovó Pig no jogo da galinha feliz. Eu coloquei quatro mil e vinte ovos. Uau! É por isso que eu vou ter que trabalhar para recuperar o atraso. O dia do talento. É o fim de mais um dia na escolinha da Peppa. Crianças, amanhã é o dia do talento. O que é um talento? Talento é uma coisa que você gosta de fazer e que faz bem. Eu gosto de ver televisão. E eu sou boa nisso. Pensem em alguma coisa que gostariam de ver vocês fazerem. Meu talento é tocar guitarra. Os pais chegaram para buscar as crianças. Não se esqueçam de pensar em alguma coisa para fazer a manhã. É hora de dormir para a Peppa e o George. Eu não posso ir para a cama ainda. Eu não tenho nenhum talento para o show de amanhã. Mas você tem muitos talentos, Peppa. Sim. Eu posso pular. Eu posso cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Eu posso dançar. Olha. É difícil escolher um talento. Eu sou bom em muitas coisas. Não se preocupe. Você pode decidir amanhã. Tá bom. É o dia do talento. Meus talentos são pular, cantar e dançar. Eu treinei na noite passada todos eles. Eu estava praticando assistir televisão noite passada. Isso não é talento. Madame Gazella disse isso. Então o que eu faço? Quem gostaria de ser o primeiro a mostrar o seu talento? Você, Danny? Eu posso bater no tambor. Eu posso bater mais alto? Não. Isso foi adorável, Danny. Pedro Pônei. Qual é o seu talento? Truque de mágica. Aqui está um copo de água. É molhado e transparente. Agora eu vou fazer a água desaparecer. Por favor, fechem seus olhos. Abram os olhos. A água sumiu. Obrigado. Emily Elefante. Escutem, eu vou tocar uma flauta. E qual é o seu talento, Rebecca? Eu posso fazer um ruído especial. E ele só funciona se eu ficar na ponta dos meus pés. Isso foi muito bom. É, mas o que eu faço? Candy, qual é o seu talento? É pular. Suzy, eu ia pular corda. Mas tudo bem. Eu ainda posso dançar e cantar. O meu grande talento é cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Suzy, eu ainda posso dançar. E você, Suzy? Qual é o seu talento? Dançar! Não, você não pode dançar. Ah, puxa. Dançar era o último talento da Peppa. Foi muito bom que todos tenham escolhido diferentes talentos para executar. Agora, quem mais nós temos, Peppa? Eu ia pular corda, cantar ou dançar. Mas já fizeram tudo. Um talento pode ser qualquer coisa. Menos assistir televisão, tá? Pense em algo que realmente gosta de fazer. Eu sei. Eu tenho um talento legal que sou muito boa mesmo. Me pergunte, qual será o talento da Peppa? Meu talento especial, que só é melhor em todo o mundo, é pular para cima e para baixo em poças de lama! Até agora pular nas poças de lama. O outro mundo agora pular em poças de lama. Senhor Espantalho. A Peppa e o George hoje vão brincar na casa da vovó e do vovô. Olá, vovô Pig. Oi, vovô. Olá, Peppa. Olá, George. Vovô, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um jardim de flores. Ah! Estas sementes vão virar flores lindas. Eu ponho as sementes no chão. Depois eu cubro as sementes com terra. Opa, para onde elas foram? As sementes desapareceram. Estranho. Tenho certeza de que tinha posto sementes aqui. Sim, vovô. Nós vimos. Mas não estão mais aqui? Ora, vou ter que usar outras. Como eu dizia, eu ponho as sementes no chão. Um passarinho está comendo as sementes de flores do vovô. Oh, deixa as minhas sementes. Ah, então foi aí que minhas sementes foram parar. Dentro da barriguinha do passarinho. Mais dois passarinhos estão comendo as sementes do vovô. Oh, olha. Ah, show, show. Que barulheira é essa? Ah, vovó. Os passarinhos estão comendo as minhas sementes. Por isso nós estamos espantando eles. Não adianta espantar. Eles acabam voltando. Olhem. Precisamos de um espantalho. O que é um espantalho? Um espantalho é um homem de palha que espanta os passarinhos. Mas que ideia excelente, vovó. Vou fazer um. Vamos, crianças. Tchauzinho, passarinhos. Agora nós vamos fazer um espantalho. Este é o galpão de jardinagem do vovô. Aqui tem muitas coisas para fazer um espantalho. Primeiro, precisamos de dois pauzinhos e um barbante. Nós vamos achar. A Peppa achou uns pauzinhos. O George achou um barbante. Ótimo. Agora vou abarrar os pauzinhos para fazer o corpo. A vovó achou a palha e uma bolsa velha. Perfeito. Vou pôr a palha na bolsa para fazer a cabeça. Agora o espantalho precisa de uma roupa. Esta é uma mala de roupas velhas. O George achou um vestido. George Bobo, o Sr. Espantalho não quer usar esse vestido. A Peppa achou um casaco. Muito bem, Peppa. O George achou um chapéu. Muito bem, George. O Sr. Espantalho precisa de um rosto. Isso mesmo. Você e o George querem pintar um rosto? Sim, por favor. O George pinta os olhos e o nariz. A Peppa pinta a boca. Fantástico. O Sr. Espantalho está pronto. Viva! Os passarinhos estão procurando as sementes de flores do vovô. Olha, os passarinhos voltaram. Não se preocupe, Peppa, porque o Sr. Espantalho vai espantar eles. Deu certo. O Sr. Espantalho espantou os passarinhos. Viva! Ótimo. Agora minhas sementes não serão mais comidas. Olha só, vovô. Agora os passarinhos estão tão tristes. É. Eles devem estar com fome. Por essa razão, eu trouxe isto. Mas o que é isso, vovô? Um recipiente de comida. Vovô, por favor, pode me dar umas sementes. Vamos, passarinhos. Hora do almoço. Agora os passarinhos têm sementes para comer. Viva! Os passarinhos estão felizes de novo. A Peppa está contente porque as sementes do vovô não serão comidas. Mas ela está ainda mais contente porque os passarinhos não vão passar fome. O lago dos barquinhos. Os patos estão nadando no lago. Eles estão muito felizes. Aqui estão a Peppa, o George, a mamãe e o papai. Oi, patos. Os patos querem pão. Ah, senhora pata, hoje nós não trouxemos pão. Sabe o que trouxemos? Um brinquedo. A Peppa trouxe seu barco de brinquedo. E o George trouxe o barco de brinquedo dele. Vou dar corda no seu barco, George. O barco do George funciona dando corda. Anda, George. Coloque logo o barco na água antes que a corda acabe. O George adora o barco dele de dar corda. Mamãe, pode dar corda no meu barco? Não é preciso dar corda no seu barco. O barco da Peppa é um barco à vela. Ele anda com o vento. Eu não gosto do meu barco. Ele nem se mexe na água. É porque hoje não tem vento. Eu vou dar uma ajudazinha. Eu vou soprar, soprar bem forte até o seu barco velejar. Viva! Ele foi bem depressa. A Peppa adora seu barco. A Suzy, a amiga da Peppa, chegou. Olá, pessoal. Olá, Suzy. Estamos brincando com nossos barcos. Eu trouxe a minha lancha. Ela é de dar corda? Não, ela é a pilha. A lancha da Suzy funciona com pilha. Mas que lancha ótima. Desculpe, Sra. A Pata. O Danny chegou com o vovô cão. Olá, pessoal. Olá, Danny. Meu avô fez este barco movido à roda de pá. Puxa, impressionante. Como ele funciona? Ele funciona a vapor. É só puxar esta alavanca. Fantástico esse barco movido à roda de pá. A Rebeca chegou com a sua mãe. Olá, pessoal. Olá, Rebeca. Estamos brincando com os barcos. Eu queria ter um barco. A Rebeca não tem um barco. Eu tive uma ideia. Por sorte, hoje eu trouxe o meu jornal. Eu só preciso de uma página. Que página eu vou usar? Política, esporte, ah, moda. Ah, papai, de moda, não. Está bem. Eu vou usar a de política. Quando eu era um porquinho, eu costumava dobrar o jornal desta maneira. O que o papai está fazendo? Para fazer um barco de papel. O papai fez um barco de papel. Obrigada, Sr. Pig. O George também quer um barco de papel. Eu acho que não preciso da página de esportes. Por favor, faz um para mim. E para mim. E para mim. Claro que faço. O papai está fazendo barco de papel para todo mundo. Que tal uma competição? É uma boa ideia, mamãe. Vocês podem soprar forte até os barcos chegarem deste lado. Todo mundo respirando fundo. Um, dois, três e... Temos um vencedor. Ah, de quem era a página de esportes? É o barco do George. O George foi o vencedor. Viva! Eu adoro barcos. Os que eu mais gosto são os feitos de papel. Eu dei! Está na hora de ir para casa. Todo mundo se divertiu muito. Tchau! Tchauzinho, patinhos. Até logo. Os patos gostaram dos barcos. Mas eles gostam muito de ter o lago de volta para eles. O dia de folga da Dona Coelha. A Peppa, o George e a Suzy estão numa festa do pijama na casa da Rebeca. É divertido ter cenouras no café da manhã. Não é, Senhora Coelho? É, nós sempre temos cenouras no café da manhã. Eu poderia comer cenouras o dia todo, mas é melhor eu ir trabalhar. Tenha um bom dia. Tchau, tchau. Senhora Coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy. Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe. E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor, antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã. Olá. Olá, Dona Coelha. Tia! Não posso parar por muito tempo. Tenho muito trabalho pra fazer hoje. Eu tenho que ficar no caixa do supermercado, na barraquinha de sorvete e conduzir um ônibus. Então vejo vocês mais tarde, irmã. Tchau, irmã. Dona Coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard. Oh, meu tornozelo. Mas posso ir pulando para o trabalho. Não, você vai ficar aqui até melhorar. Mas é que tem muita coisa pra fazer hoje. Eu vou fazer o seu trabalho pra você. Qual é o primeiro? O supermercado. Tudo bem. Rebeca, você vai cuidar da sua tia. Sim, mamãe. A senhora coelho chegou ao supermercado. Ainda bem que está aqui, Dona Coelha. A Dona Coelha está doente. Eu vou fazer o trabalho dela hoje. Você não é a Dona Coelha? Não, eu sou a irmã dela, a senhora coelho. É aqui que eu sento? É, sim. Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não. Quanto custa isso? Oh, eu não sei. Eu tenho um vale aqui. Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? Não. A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira. Não se preocupe. Só estou fingindo ser enfermeira. Põe a língua pra fora e diga aaaaaaah. Aqui é a casa da Rebeca. Quem está falando, por favor? É a senhora coelho. Está tudo bem aí? Sim. Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro. Mas e os outros trabalhos da Dona Coelha? Precisa alguma demais? Não, não. Não, não. Não, não. Barraca de sorvete da Dona Coelha. Papai, por que você está comprando um sorvete? Ah, Peppa, eu estava a caminho da ginástica quando pensei que um sorvete cairia bem. A Dona Coelha está doente. Você vai ter que vender o sorvete hoje. Oh, eu sou perito em sorvete. Eu quero um sorvete de cereja, por favor. Morango, baunilha, chocolate, banana. Então, com pistache e morango, por favor. Ah, morango. Hum, ele está derretido. Ah, que tal? Gostaria de uma sopa de sorvete? Serviço de resgate do vovô cão. A Dona Coelha está doente. O senhor poderia dirigir o ônibus hoje? É claro, Peppa. Todos a bordo. O carro da senhora ovelha é em guiçom. Pois não, serviço de resgate do vovô cão. Você pode me resgatar? Sim, eu já estou indo. Nós gostaríamos de pedir desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar à sua viagem. Dirigir um ônibus é muito difícil. Vender sorvete é muito difícil. Operar o caixa do supermercado é muito difícil. Estou me sentindo melhor. Agora eu já posso levantar? Não. Tem que repousar ainda mais. Mais um pouquinho. Mantenha a respiração, tá bom? Está se sentindo melhor, Dona Coelha? Não é fácil fazer todos os seus trabalhos. Também não é fácil olhar os seus coelhinhos. Você vai voltar a trabalhar amanhã, não, pai? Vou e você estará de volta em casa. Vou. A cerâmica. A Peppa e o George estão brincando na casa da Zoe. As pequenas Zuzu e Zaza estão fazendo uma selva com massinha. O George fez um dinossauro de massinha. A Peppa e a Zoe estão fazendo um piquenique de bonecas. Olá, senhor macaco. Será que gostaria de uma xícara de chá? O macaco disse sim. Qual é a palavra mágica, senhor macaco? Uh, uh, uh. Significa por favor. Ah, nós não temos um jogo de chá. Nós podemos fazer um jogo de chá de massinha. Sim. George, nós podemos usar a massinha, por favor? Não. Zuzu, Zaza, nós precisamos fazer um jogo de chá para a nossa festa do chá. Não. Vocês podem nos ajudar a fazer. Eu vou fazer o bule. Eu vou fazer as xícaras. Aqui. Agora o macaco pode tomar chá. Ah, esse bule é muito mole. Jogos de chá não são moles. Minha mamãe faz potes de verdade. Ela faz cerâmica. Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com um bule xícaras de chá para colocar água de verdade. Tudo bem. Venham comigo. Aqui é onde a Senhora Zebra faz suas cerâmicas. Vamos fazer um jogo de chá. O que é isso? Argila. Toda cerâmica começa assim. Mas é mole. Como uma massinha. Precisamos que seja mole para que possamos moldar. Mas depois não ficará mole. Uh. A Senhora Zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro. Aqui. Uma xícara. Uau! Isso parece muito fácil. Gostaria de tentar? Sim, por favor. É pegajoso. Ai, deu tudo errado. Ah, não. Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil. Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara. Primeiro, nós enrolamos a argila como uma grande minhoca, bem assim. É uma minhoca torta. É uma minhoca torta. É uma minhoca torta. É uma minhoca torta. Depois, nós enrolamos em volta, bem assim. É um pouquinho ondulada. Agora, eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça. Está vendo? É uma xícara. Agora, temos duas xícaras. Sim, mas um jogo de chá precisa de mais de duas xícaras. Vamos todos fazer xícaras. Sim! Dinossauro. O Jody fez um dinossauro. Puxa vida, ele sempre faz dinossauros. Uau! Que dinossauro assustador. Agora, precisamos assar o jogo de chá no forno. O forno é onde se assa a argila e a faz ficar dura. O jogo de chá deve estar pronto. Lívia! Agora, nós pintamos. As crianças estão pintando o jogo de chá com cores bonitas e brilhantes. O jogo de chá está pronto. Agora, nós podemos ter nossa festa do chá. Tem xícara para todo mundo. Ah, esquecemos de fazer o bule de chá. Já sei. O dinossauro do Jody pode ser o bule de chá. Sim. Vamos enxê-lo com água. É o melhor jogo de chá de todo mundo. Todo mundo sabe que todos os melhores jogos de chá têm um dinossauro neles. Bully! Passeio de trem. O senhor coelho é o chefe da estação. Quantos bilhetes? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez bilhetes de criança e um de professora, por favor. Agora, crianças, não percam esses bilhetes. Posso ver os bilhetes, por favor? Ah. Eu perdi o meu bilhete. Ah, não, Pedro. Você devia ser mais cuidadoso. Aqui está o seu bilhete. Tente não perder de novo. Aí vem o trem. Tchú, tchú. A dona coelha é a condutora do trem. Todos a bordo. Epa! Tic-tac, tic-tac, vandreia a passear. Piu-i, piu-i, vamos nos divertir. Aqui estão suas folhas de atividades. As crianças têm que identificar tudo o que tem na folha de atividade. Um barco. Um sinaleiro. E um túnel. Eu posso ver árvores. Árvores estão na lista? Ah, não. Eu posso ver nuvens. Nuvens estão na lista? Não. Eu posso ver o vovôcão. Ouve, ouve! Olá, vovôcão! O vovôcão está na lista? Peppa Bobinha, o meu vovôcão não vai estar na lista. Mas ele está em um barco. E um barco está na lista. Viva! As crianças marcham o barco em suas folhas de atividades. Bilhete, por favor! O senhor coelho veio verificar se todos estão com os bilhetes. Ah, eu acho que eu perdi o meu bilhete. Oh, puxa vida! Miau! Aqui está o seu bilhete, Pedro. Você estava sentado nele. Olha, tente não perder de novo, Pedro. O trem vai subindo o morro lentamente. Madame Gazela, eu me sinto um pouco mal. Eu posso ir pra frente, por favor? Tudo bem, Pedro. Pode ir para a frente do trem. Olá, Pedro. Não está se sentindo muito bem? Gostaria de dirigir um pouco o trem? Sim, por favor. Tic-tac, tic-tac, no trem a passear. Piu-i, piu-i, vamos nos divertir. É um sinaleiro. Está na nossa lista. Viva! As crianças marcaram o sinaleiro em suas folhas de atividades. O sinaleiro parou o trem para que alguém importante possa atravessar. É a senhora Pátria e as amigas dela. Nós ainda não vimos um túnel. Ficou escuro. Nós estamos em um túnel. O túnel é a última coisa na folha de atividade. Viva! Última parada. Saiam todos. Todo mundo saindo agora. Mas, madame gazela, e como vamos voltar para casa? Peppa, voltamos para onde saímos. O trem foi em um grande círculo. Bilhete, por favor. O Pedro perdeu o bilhete de novo. Pedro, pode devolver meu chapéu, por favor? É o bilhete do Pedro. É, foi onde eu coloquei. A tosse de Pedro. É dia de escola. A Peppa e seus amigos estão tendo uma aula de música. A Polly tinha uma boneca. Desculpe, madame gazela. Ah, puxa, o Pedro está com tosse. Não se preocupe. Vou ligar para o doutor Urso Marrom. Doutor Urso Marrom falando. Olá, doutor. Aqui é madame gazela. Uma criança está doente. Fique calma. Irei imediatamente. E qual seria o problema? Eu estou com tosse. Estou vendo. É uma tosse seca ou uma tosse com muco? Ah, eu não sei. Mas ela é bem assim, doutor. Hum, e quando começou essa tosse? Quando a madame gazela começou a cantar. Não é nada grave. Mas essa tosse do Pedro pode ser contagiosa. O que quer dizer contagiosa? Quando uma pessoa tem uma tosse, algumas vezes outras pessoas pegam essa tosse também. Eu preciso de remédio. Só uma pequena colherada. Receio que não tenha um gosto muito bom, hein? Ah, tem gosto de sapato velho cheio de geleia. Obrigada, doutor Urso Marrom. Tchau. Tchau. Como eu pensei, a tosse do Pedro é contagiosa. O Danny e a Suzy estão com a tosse do Pedro. Abram a boca. Tem gosto de tapete com sabor de iogurte. Ah, tem gosto de flores. Parabéns por tomarem o remédio tão bem. O senhor já ficou doente, doutor Urso Marrom? Não, Peppa. Eu nunca fico doente. Eu como uma maçã por dia. Tchau. Tchau. É hora de ir para casa. E os pais das crianças estão aqui para pegá-las. Mamãe, papai, eu estou com tosse. O doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente. E ele nos deu um remédio horrível. Madame Gazela, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa. A Polly tinha uma boneca que estava... Ah, puxa. Todos os adultos estão com a tosse do Pedro. Doutor Urso Marrom falando. Aqui é Peppa Pig. Todos os adultos estão doentes. Não se preocupe, Peppa. Eu estou a caminho. Olá, pessoal. Todos pegaram a tosse do Pedro. Muito bem. Fiquem em fila. E abram a boca. Isso tem gosto de creme, Meias. Muito obrigado por cuidar de nós, doutor Urso Marrom. Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? Ninguém cuida de mim. Nunca fico doente. Nossa, o doutor Urso Marrom está com a tosse do Pedro. Não se preocupem. Adeus. Adeus. Coitado do doutor Urso. Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele. Ué, quem será? Olá. Estamos aqui para cuidar do senhor. Aqui tem umas frutas. E aqui tem umas almofadas. E aqui está o seu remédio. Tem gosto de meias e creme com sabor de iogurte de geléia. E uma canção para fazê-lo se sentir melhor. Lavando roupa. O papai está lavando roupa essa manhã. Papai, que camisa é essa? É a minha camisa de futebol. O jogo de futebol do papai é essa tarde. Mas primeiro eu tenho que ir ao trabalho. Até mais tarde. Tchau. Tchau, tchau. Papai bobinho. Teve que ir trabalhar. Ah, pobre papai. Venham, vamos brincar. Sim, vamos brincar. A Peppa adora pular nas poças de lama. O George adora pular nas poças de lama. A mamãe Pig adora pular nas poças de lama. Puxa vida. Mamãe, olha só. Nós espirramos lama na camisa de futebol do papai. Não se preocupem. Nós vamos lavar. Ela será lavada em pouco tempo e o papai nem saberá que ela ficou suja de lama. Vamos pegar mais umas coisas para colocar na máquina. Ah, o meu vestido está com um pouco de lama. Mamãe Pig e George acharam mais coisas para lavar. Muito bom, George. Nós colocamos as roupas aqui. Então é só ligar. A máquina de lavar está enchendo com água quente e sabão. Splash! 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 A máquina de lavar está fazendo toda a cozinha tremer. Ah, Peppa, e o seu vestido? Eu coloquei ele para lavar. O quê? Ah, não! Olha, mamãe. Meu vestido vermelho está lindo e limpo. Sim, Peppa. Mas olha o que ele fez com as outras roupas. Puxa! O vestido vermelho da Peppa fez as roupas brancas ficarem rosa. Rosa não é uma cor muito boa para uma camisa de futebol. O papai Pig chegou do trabalho. Olá, pessoal. Olá, papai. Ah, papai Pig, nós temos um pequeno problema. É que... Diga mais tarde, mamãe Pig. Eu tenho que me preparar para o futebol. Agora, onde está minha camisa? Aqui. Não seja boba, Peppa. Esse é um dos vestidos da mamãe. É rosa. Não, papai. É a sua camisa de futebol. Ela ficou com um pouquinho de lama? Então, nós a lavamos. Puxa vida, e acabou que deu tudo errado. Desculpa, papai. Mas eu não posso usar uma camisa de futebol rosa. Por que não, papai? Rosa é uma cor muito linda. Hum... O que você acha, George? Pieca! O George não gosta de rosa. Aqui estão os amigos do papai Pig. Senhor Touro, senhor Coelho, senhor Pônei e o senhor Zeno. Papai Pig vai sair para jogar? Vai sim. Só um momento. Meu time está de branco. Eu preciso de uma camisa branca. Mas, papai, o senhor está com uma camisa branca. É só o senhor tirar o seu casaco. Viu? Fantástico! Obrigado, Peppa. Olá, pessoal. Olá, papai Pig. Gostei da sua camisa. É muito bonita. Obrigado. Vamos lá. Vamos jogar futebol. É! Gol! Viva! Viva! Papai, o senhor sujou a sua camisa toda de lama. É claro, Peppa. A camisa de futebol é feita para ficar com lama. Papai Pig adora jogar futebol. Todos adoram jogar futebol. Especialmente quando é na lama. Trabalhar e brincar. É uma linda manhã de sol. Ah, que belo dia para fazer nada. O papai Pig adora fazer nada. Papai, o senhor não vai trabalhar hoje? Não, Peppa. Hoje é sábado. O papai Pig não trabalha os sábados. Papai Pig vai se atrasar para o trabalho. Mas é sábado, mamãe Pig. Não é? Não. É quinta-feira. O papai trabalha as quintas-feiras. Até mais tarde. Tchau, tchau. Coitadinho do papai, tem que ir trabalhar. Mamãe sortuda, pode brincar em casa o dia todo. Eu não vou brincar. Eu vou trabalhar no meu computador. O George quer jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz. George, podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz depois que eu terminar o meu trabalho. A Suzy e sua mãe vêm pegar a Peppa para a escolinha. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Tenham um bom dia na escola. Tchau, tchau, mamãe. Trabalhe muito. Dona Ovelha, a senhora trabalha ou a senhora brinca? Eu vou trabalhar muito duro hoje. Eu vou para a academia. O que a senhora faz na academia? Eu corro, pulo e salto. Mamãe, isso não é trabalhar. Isso é brincar. A Peppa e a Suzy chegaram na escola. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Oh, oh. Crianças, hoje nós vamos brincar de loja. Quem quer ser o vendedor? Eu, eu, eu. Peppa e Suzy podem ser as vendedoras. E todos os outros podem ser os clientes. A Peppa e a Suzy vão trabalhar na loja de mentirinha. Peppa, o que nós temos que fazer? Eu vou pegar o dinheiro, Suzy. E você pode ficar nas prateleiras. Tudo bem. O Danny será o primeiro cliente. Olá, vendedora. Olá, senhor Danny. Pode me dar alguns biscoitos, por favor? Suzy, será que temos alguns biscoitos? Não, mas nós temos um telefone de brinquedo. Quanto eu vou pagar por isso? Olha só, ele custa cem moedas, por favor. Muito obrigada. Próximo, por favor. Olá, vendedoras. Podem me dar um pouco de pão, por favor? Não, mas posso te dar uma casa de brinquedo. Será que gostaria de uma sacola, senhor? Sim, por favor. Tudo bem, mas isso vai custar uma moedinha. Por favor. Ah, eu não tenho dinheiro suficiente. Você pode pagar na próxima vez que vier. Puxa, esse é um trabalho duro. É. Olá, vendedoras. Poderiam me dizer o que eu posso comprar com mil milhões de moedas, por favor? Suzy, olha só. Me diz o que temos por milhões de moedas. Uma cenoura? Sim, por favor. A Rebeca gosta de cenouras. Hora de ir para casa. O papai Pico veio buscar a peça e a peça. Papai, você teve um dia de muito trabalho? Sim, eu estive trabalhando duro. Nós também estivemos trabalhando duro. Nós fomos vendedoras, papai. Sabia disso? Blá, 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 blá. E fim. E imprimir. Mamãe Pig terminou o seu trabalho. Tudo bem, George. Agora nós podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz. Nós merecemos. Mamãe Levada. Vem cá, está jogando a Senhora Galinha Feliz? Ah, isso porque o George e eu terminamos o nosso trabalho. Não é isso, George? Todos nós terminamos nossos trabalhos. Então, vamos jogar. A correspondente. A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, quem quer ter um correspondente? Eu! 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 O que é um correspondente? Um correspondente é uma menina ou menino para quem você pode escrever cartas. Esta menininha mora na França. O nome dela é Delfine Asno. A Delfine Asno pode ser minha correspondente? Mas é claro, Peppa. Viva! Ainda é de manhã bem cedo. O Sr. Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa. Correio! A Peppa e o George adoram quando o correio chega. Está endereçada a Srta. Peppa Pig. Essa sou eu. Mamãe, você pode ler para mim, por favor? É claro. É uma correspondência da Delfine Asno. Minha correspondente. O que ela diz? Bonjour, Peppa. Comment ça va? Mamãe, por que está dizendo essas palavras estranhas? É francês, Peppa. Quer dizer, olá, como vai você? Mamãe, o que mais ela diz? Pode deixar. Jaime, les princesses et joueurs avec mes amis. Papai esperto. Eu sou muito bom no francês. O que quer dizer? O papai está limpando os óculos para ver melhor as letras. Não adianta. Não consigo. Quer dizer, eu gosto de princesas e de brincar com meus amigos. Mas era isso que eu ia dizer. Eu quero falar francês. E por que você não fala com a Delfine? Como? O telefone dela está aqui na carta. Oba! A mamãe está perguntando se a Peppa pode falar com a Delfine. Alô? Bonjour. Bonjour. Hum... O que eu digo agora, mamãe? Comment ça va? Comment ça va? Tchauzinho! Au revoir! Au revoir! O que foi que ela disse? Ela falou francês. Bonjour, George. Comment ça va? A Peppa está dizendo como vai em francês. Dinossauro! Não, George. Não é assim que se fala francês. É de manhã e o Sr. Zebra está entregando cartas na casa da Peppa. Correio! Viva! Pode me dar a minha carta da Delfine, por favor? Sinto muito, Peppa, mas hoje não tem carta pra você. Quem será que está chegando aqui? Bonjour. Eu sou a Delfine Asno. Eu vim aqui ver a Peppa. É a Delfine! Bonjour! Bonjour, Peppa. Bonjour, Peppa. Bonjour! Meu irmão Didier. Bonjour! 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 Essas são minha mãe e meu pai e meu irmãozinho George. Olá! Dinossauro! Drogon! Fala francês, Sr. Pig. Eu sou muito bom no francês. Ah, por l'espoir, j'adore l'équipe de fute de Paris. Qual é a sua equipe de fute de fute de Paris? Ah, sim. Delfine! Nós podemos ir brincar de pular em poças de lama. A Delfine não entendeu o que a Peppa disse. J'adore chuter dans le flac de boue. A Peppa não entendeu o que a Delfine disse. Poxa, tudo é tão diferente em francês, papai. Vamos, Peppa. J'adore chuter dans le flac de boue. Ah, era isso que eu queria te mostrar, Delfine. Aqui nós chamamos isso de ficar pulando em poças de lama. Já adoro ficar pulando em poças de lama, também. Todos do mundo inteiro adoram ficar pulando em poças de lama. Estrelas! Está quase na hora de ir dormir. A mamãe, o papai e a Peppa estão tomando leite quente. George, por que você está vestido de astronauta? Devia estar vestindo o pijama. O George adora tudo o que tem a ver com o espaço. George, tira o seu capacete para tomar o leite. Hora de dormir, porquinhos. A noite, o George gosta de ouvir o seu móvel espacial. Espaço de novo, não. É muito chato. O espaço não é chato. Ele é cheio de estrelas. Eu não estou vendo nada, papai. Está escuro demais. É muito mais fácil ver as estrelas lá fora. Podemos ir lá fora agora? Peppa, você já está de pijama. Talvez, se vocês colocarem os seus casacos, possamos ir lá fora. Só desta vez. Viva! Papai, por que você está deitado no chão? É a melhor maneira de ver as estrelas. Olhem as estrelinhas. Imaginem que estão juntando os pontos. Aquela constelação é a ursa maior. Sim. E as duas estrelas da extremidade apontam para a estrela polar. Uau! Estrela polar, estrela polar. Você está perto ou longe está. E de carro chegaremos lá. Não, Peppa. As estrelas estão muito longe daqui. Elas estão mais longe do que a praia. Ah, sim. Mas parecem muito mais próximas pelo telescópio. Papai, nós temos um telescópio? Não, mas o vovô tem um ótimo telescópio na casa dele. Nós podemos ir para a casa do vovô agora? Mas está muito tarde. Papai, talvez possamos ir só desta vez. Viva! É a primeira vez que a Peppa e o George saem de carro à noite. Olhem, estamos seguindo a estrela polar. Estrela polar, estrela polar. Com o seu brilho cintilante, mostre-se ainda estamos distante. A Peppa e o George chegaram à casa da vovó e do vovô. Puxa vida, tomara que a vovó e o vovô ainda não estejam dormindo. O que é que vocês estão fazendo aqui a esta hora? Queremos ver as estrelas. Sabe, a Peppa e o George queriam usar o seu telescópio. Ah, sim. Está muito bem. Vamos todos lá para cima. Aqui está a velha péssima. O passatempo do vovô é olhar as estrelas. Então, quem é que vai ser o primeiro a olhar? Eu, eu, eu! Uh, a estrela polar. Nós, marinheiros, usamos ela para chegar em casa. O papai usou ela para chegar até aqui. Vovô, tem mais coisas no céu? Tem, sim. Este é um planeta chamado Saturno. Uau! Que lindos anéis são aqueles. Eles são feitos de rocha e gelo. Em Saturno faz muito, muito frio. Poderíamos fazer um boneco de neve, George. Dê pressa, olha! É uma estrela cadente. Você tem que fazer um pedido. Eu quero que quando George tiver idade para ter seu foguete, ele me leve para o espaço. Mistérios. A Peppa e sua família estão assistindo ao seu programa favorito, Detetive Batata. Eu sou o Detetive Batata, mundialmente famoso. Uh! Me ajude, Detetive. Não consigo achar minha flor em lugar nenhum. Hum, sua flor está em cima de sua cabeça. Oh, obrigada, Sr. Detetive. Essa foi fácil. Eu também faço isso. Eu tenho certeza que faz, Peppa. Papai, quando eu crescer, eu quero ser uma detetive mundialmente famosa. O George também quer ser detetive. Se vocês vão ser detetives, os dois precisam de chapéus. Detetive sempre usa chapéu. Agora sim, vocês parecem detetives. Precisamos de uma daquelas coisas engraçadas que faz tudo parecer grande. Uma lente de aumento. Acho que tem uma na gaveta da cozinha. Aqui está. Uma lente de aumento de verdade. Uau! Como funciona? Posicione na frente de alguma coisa e ela parece maior. A lente de aumento faz o peixinho parecer grande. Posso tentar? Uau! A lente de aumento faz o olho do George parecer muito grande. Agora vocês, detetives, só precisam de um mistério para desvendar. Papai, o que é uma história? É uma história de mistério que os detetives são bons em desvendar. Como achar coisas perdidas. Como achar coisas perdidas. Já sei. Nós podemos encontrar o dinossauro do George. Ele está sempre perdido por aí. Dinossauro! O senhor dinossauro não está perdido. Que tal os seus óculos, papai? Você sempre perde eles também. Acho que hoje não. Eu estou com os óculos, crianças. Não é justo. Não tem nenhuma história. Quer que eu faça um mistério para vocês? Sim, por favor. O papai vai fazer um mistério. Pronto. O que tem na mesa? O peixinho, o Teddy, uma caixa de surpresa e o senhor dinossauro. Isso mesmo. Agora olhem bem e tentem se lembrar de tudo. O peixinho, o Teddy, a caixa de surpresa e o senhor dinossauro. Decoraram tudo? Sim. Então está bem. Agora vocês têm que sair um pouquinho. Eu chamo quando estiver pronto. Parece que o papai agora está subindo as escadas. E agora está descendo de novo. Está pronto. Agora vocês já podem entrar. Falta uma coisa em cima da mesa. Sabem o que é? O senhor dinossauro está aí. O peixinho, a caixa de surpresa. Então, o que falta? Ah, o Teddy. Isso mesmo. O Teddy não está aí? Muito bem, Peppa e George. Foi muito fácil para nós. Somos detetives muito famosos. Ah, mas isso é apenas meio mistério. Onde está o Teddy? Ah, eu não sei. Crianças, o que são essas coisinhas no chão? São migalhas de bolo. A lente de aumento faz as migalhas ficarem fáceis de se ver. Será que o Teddy, por acaso, andou comendo bolo? E todas as migalhas vêm por esse caminho. O Teddy andou comendo muito bolo. As migalhas vão na direção do quarto da Peppa e do George. Oh, as migalhas acabaram. Como vamos achar o Teddy? Me faz umas perguntas. Mas eu só vou responder sim ou não. Tá bom. O Teddy está nesse quarto? Sim. O Teddy está na cama do George? Não. O Teddy está... está lá para cima? Sim. O Teddy está na minha cama. Viva! O mistério foi desvendado. Você ainda quer ser uma detetive quando crescer, Peppa? Ser uma detetive é bem difícil. Da próxima vez, quero ser aquela que faz todo o mistério. Assim como você fez, papai. Reciclando Sr. Touro, o lixeiro, está recolhendo o lixo. É de manhã cedinho. Por isso, o Sr. Touro tenta não fazer muito barulho. Mas o Sr. Touro não consegue. A Peppa e o George estão acabando de tomar café da manhã. Que barulho é esse? É o Sr. Touro, o lixeiro. Olá, Sr. Touro. Olá, pessoal. Eu já vou. Muito lixo para recolher. Tchau! Tchau! O Sr. Touro esvaziou a lata de lixo para nós. Ótimo. Agora vamos arrumar a mesa. Podemos ajudar, mamãe? Claro que podem. Vou jogar essa garrafa vazia na lata de lixo. Peppa, pare. Por quê? Não se joga a garrafa na lata de lixo. Ela pode ser reciclada. O que isso quer dizer? Todas as coisas que não usamos de novo, botamos na lata de lixo para o Sr. Touro. Mas todas as coisas que podem ser usadas de novo, colocamos nas caixas de reciclagem. A vermelha é para os papéis, a azul é para todo tipo de alumínio e a verde é para os vidros. Peppa, você tem uma garrafa. Em que caixa deve colocá-la? Na verde. Isso! É divertido! Agora é a vez do George. Pode achar um jornal para a caixa vermelha? O George quer reciclar o jornal do papai. Espere um pouco, filho. Eu ainda não acabei de ler o meu jornal. Daqui a pouco pode pegá-lo. Ah, tá bem. Pode levá-lo, George. O jornal é na caixa vermelha, George. Agora que já juntamos o bastante, podemos ir ao centro de reciclagem. Viva! Vamos lá! A mamãe está com as garrafas. A Peppa está com as latas de alumínio. E o George está com os jornais. Estão todos prontos? Sim, papai! Então vamos lá! Agora nós vamos fazer reciclagem Das latas Garrafas Dos jornais Agora nós vamos fazer reciclagem Este é o centro de reciclagem da Dona Coelha Chegamos! Viva! Olá, pessoal! Olá, Dona Coelha! Vocês vieram fazer reciclagem? Sim, viemos Que ótimo! Vamos lá! O que a Dona Coelha está fazendo? Ela está reciclando os carros velhos e enferrujados Quem sabe me dizer onde se colocam as garrafas? Na caixa verde Isso mesmo! E as latas são na caixa azul Muito bem, Peppa O George quer reciclar os jornais Tá bem, George Você pode colocar os jornais Isso! Agora chega de reciclar por hoje É! Vamos pra casa Onde é que está o nosso carro? O carro da Peppa desapareceu Para trás! A Dona Coelha está reciclando o carro da Peppa Para! É o nosso carro! O quê? É mesmo? É! Nosso carro não é velho nem enferrujado Eu sou uma boba mesmo É que eu adoro reciclar É! Nós também! Mas também adoramos o nosso carrinho É! E o nosso carrinho também nos adora Não é? Não é? Piscinas naturais A Peppa e o George estão indo à praia com a vovó e o vovô A Peppa e o George adoram a praia Mas cadê a areia da praia? Nesta praia não tem areia, Peppa Não tem? Mas eu e o George queríamos fazer castelos de areia A Peppa e o George adoram fazer castelos de areia Ora, George, não fique triste Tem muita coisa para se fazer nesta praia rochosa Como o quê? Quando a maré desce, ela forma piscinas de águas nas rochas Elas se chamam piscinas naturais E em cada piscina natural, o mar deixa uma coisa especial Estou vendo alguma coisa brilhando É uma moeda Uau! Talvez seja um tesouro de pirata Nós vamos juntar tudo o que acharmos Isso! Podemos pôr no balde do George Que surpresa pode ter nesta piscina? Esta piscina não tem nada de especial Sempre tem alguma coisa, Peppa Olha direito É mesmo, vovô? Tem! E é um... Ai, Siri! O Siri está beliscando o dedo do vovô Ai! Siri levado! Olha, George! O Siri está andando de lado O George está fingindo que é um Siri A Peppa também quer ser um Siri Somos Siris levados Bilisca, bilisca, bilisca Bisca, bisca, bisca Socorro! Tem dois Siris levados tentando me biliscar Bisca, bisca, bisca Somos Siris levados Bilisca, bilisca, bilisca Oh, 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 oh Show, 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 seus Siris levados Voltem para as suas casas Isso! Vamos procurar nas outras piscinas O que foi que achou? Uma concha Dá para ouvir o barulho do mar Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido Uau! Consigo ouvir o mar Adoro a minha concha George, consegue achar uma concha também? Concha! Isso não é concha A Peppa está certa Não é uma concha O George achou um fóssil O que é um fóssil? Um fóssil é o resto de um animal Que viveu há muito tempo Quando existia dinossauro Dinossauro Essas piscinas são tão divertidas É, divertidas para nós Mas não para este peixinho Um peixe? Cadê? Coitadinho do peixe Ele está preso O peixinho acabou de dizer para mim Que ele quer muito voltar para o mar Você pode usar o seu balde para salvar ele? Isso! A Peppa está salvando o peixinho com o seu balde Não se preocupe, Sr. Peixinho Daqui a pouco vai estar com seus amigos Tchauzinho, Sr. Peixe Tchauzinho Eu adoro piscina natural Bolhas A Peppa e o George estão tomando suco de laranja Mas que porquinhos barulhentos George, olha só quantas bolinhas George, eu sei fazer bolhas maiores A Peppa está fazendo bolhas no seu suco Bolha O George também quer fazer bolhas Peppa, George, sabem que com comida e bebida não se brinca Desculpa, papai Peppa, se gosta de bolhas, por que não brinca com líquido de bolhas? Isso, meu líquido de bolhas George, vamos fazer bolhas no jardim? A Peppa vai ensinar ao George a fazer bolhas Primeiro, você coloca a varinha no líquido Depois, respira fundo e sopra George, agora é a sua vez Coloca a varinha no líquido Agora atira Respira fundo E sopra O George está se esforçando, mas está ficando sem fôlego George, você não soprou muito forte ainda Eu sei como George pode fazer bolhas Põe a varinha no líquido Depois levanta ela E balança Bolha Fica até melhor se você correr Espera por mim O George está se divertindo fazendo bolhas E a Peppa está se divertindo estourando elas Eu adoro bolhas Puxa vida, o líquido de bolha acabou Papai, mamãe O líquido de bolha acabou Não tem problema, Peppa Eu tive uma ideia Mamãe Por favor, pegue um balde Claro, papai Peppa Pegue sabão Tá bem, papai E George Pegue a minha raquete de tênis Um balde? Um pouco de sabão? Uma raquete de tênis? O que o papai vai fazer? Primeiro Eu preciso da água Depois do sabão E agora a raquete de tênis Por favor Obrigado Agora olhem só Nossa O papai fez a sua própria bolhinha de sabão Vamos lá, pessoal Cuidado, papai Pode escorregar e cair Eu estou bem Papai, você está bem? Sim, eu estou ótimo O papai fez a maior bolha de todas Puxa vida Entornei todo o líquido de fazer bolhas Agora não podemos mais fazer bolhas Mas podemos brincar de pular em poça de lama Olhem O líquido de bolhas do papai formou uma poça grande de lama Viva! A Peppa adora ficar pulando em poça de lama Olhem O líquido fez a poça fazer um monte de bolhas A Peppa adora ficar pulando em poça de lama que faz bolhas Todos adoram ficar pulando em poça de lama que faz bolhas Emily Elefante A Peppa e seus amigos vão para a escola hoje Cada criança tem o seu próprio gancho para pendurar o casaco Hoje temos uma nova aluna Emily Elefante Oi, Emily Olá A Emily é um pouco tímida Quem quer mostrar a Emily onde ela pode pendurar o casaco? Eu! Eu só preciso de um Peppa, mostre a Emily onde ela pode pendurar o casaco Sim, madame gazela Cada um tem seu próprio gancho Esse daqui é o seu, Emily A Emily está pendurando o casaco no seu próprio gancho E agora, Emily? O que quer fazer hoje? Pintura, massinha ou blocos de construção? Hum, eu não sei Acho que blocos de construção E o resto de vocês? Pintura, massinha ou blocos de construção? Blocos de construção! Nossa, mas como esses blocos fazem sucesso? Todos querem sentar perto da Emily Elefante Emily, é pra você colocar um bloco em cima do outro Assim, ó É melhor se colocar um do lado do outro Não, é assim, Emily Não, o certo é assim, Emily Não, Emily, é assim Vocês todos estão ajudando muito Mas, Emily, como você brincaria com os blocos? Hum, não tenho certeza Acho que eu faria assim Uau! A Emily Elefante brinca bem com os blocos Está na hora do recreio Viva! Emily, você quer ir brincar lá fora com os outros? Quero sim Alguém pode mostrar a Emily onde se brinca? Sim, Madame Gazela No recreio, a Peppa e seus amigos brincam no jardim da escola Mas que barulheira Rebeca, vamos ver quem grita mais alto? Tá bem, eu sou a primeira Squeak, squeak Isso foi bem alto Agora é a vez da Zoe Agora é a Suzy Agora é o Danny Isso foi muito alto Minha vez É minha vez Minha vez A Peppa foi quem gritou mais alto Emily, é a sua vez Não sei se devo Por favor, Emily Tá bem, vou tentar Puxa vida, como isso foi alto Uau! Vai de novo A Emily não está mais tímida Emily, vamos fazer a minha brincadeira favorita? Qual é a sua brincadeira favorita? Pular em poça de lama Também é minha brincadeira favorita A Peppa adora ficar pulando em poça de lama A Emily adora ficar pulando em poça de lama Parece divertido Oba! A Madame Gazela adora ficar pulando em poça de lama Todos adoram ficar pulando em poça de lama Emily, você gostou do seu primeiro dia na escolinha? Sim, Madame Gazela E vejo que fez vários amigos novos Fiz A Emily elefante é minha amiga E também é minha amiga E minha E minha E minha E minha Emily, de quem você gosta mais? Hum, eu gosto da Suzy, do Danny, da Zoe, da Rebeca, do Pedro e da Peppa O castelo Hoje Peppa e George irão visitar um castelo O que nós vamos fazer no castelo, mamãe? Deixe-me ver o que o guia de viagem diz O castelo vai ser legal ou vai ser sem graça? Vai ser legal Vamos ver cavaleiros de armaduras? George ama cavaleiro de armadura Nunca se sabe, George Talvez a gente veja até um dragão Um dragão de faz de conta, Papai Pig Sim, papai Dragões estão nos livros de historinhas Eles não existem de verdade Peppa e sua família chegaram ao castelo Bem-vindos à visita ao castelo Estacionar é por risco do dono do carro O que significa isso, papai? Nada, Peppa Sempre dizem isso nos estacionamentos Por favor, queiram se dirigir ao castelo Onde serão recebidos por um cavaleiro de armadura Olá! É o Sr. Coelho, vestido de cavaleiro de armaduras Começaremos a visita ao castelo aqui, neste canhão Nos tempos antigos, este canhão aqui atirava essas bolas de canhão pesadas bem alto lá no céu Papai, ele vai mesmo disparar o canhão? Não, só se ele fosse biruta Certo, vamos disparar o canhão Cinco, quatro, três, dois, um, fogo! Ela quase acertou o nosso carro Avisamos, estacionária é por risco do dono do carro Continuando a visita Agora vocês verão as maravilhas do castelo Comerão um verdadeiro banquete medieval Puxa, um verdadeiro banquete medieval Parece delicioso E vão conhecer um dragão Essa é a sala do trono real Onde o rei e a rainha se sentavam Quem gostaria de sentar no trono? George pode ser o rei E eu vou ser uma rainha, mandona Faça isso, faça aquilo Vossas majestades, posso continuar com a visita? Pode continuar Nós temos que passar por uma passagem secreta Mas antes, nós temos que achar a passagem secreta Hum, essas passagens secretas Geralmente tem algum tipo de botão super secreto para abri-las Acho que não é esse grande botão vermelho, George Seria muito evidente Isso, tentamos simplificar as coisas Que divertido Esta passagem trouxe a gente para a sala de jantar Uau! Este deve ser o banquete medieval Sim, ele parece muito saboroso É tudo feito de plástico Sim, é para mostrar como seria um banquete medieval de verdade Uau! Mas é claro, como parte da visita Vocês terão direito ao seu próprio banquete medieval de verdade Fantástico! Aqui está o banquete na caixa Sanduíce de queijo medieval Picles do bobo da corte E gelatina do rei É um pequeno piquenique numa caixa Sim, este não é exatamente o banquete medieval que eu estava esperando E agora é hora de conhecer o dragão George, não vai ser um dragão de verdade São dragões de faz de conta Sim, não fique triste se for só a Dona Coelha segurando o pequeno fantoche Oh! Uau! A Dona Coelha está pilotando o enorme robô dragão Vocês querem ver o dragão soltar fogo? Sim, por favor Esperem que agora vou estacioná-lo Ah, ele está indo para o nosso carro Por isso também é por risco do dono do carro E esse é o fim da visita Espero que tenham se divertido Acho que hoje foi o melhor dia de toda a vida do George George ama castelas Todo mundo ama castelas A casa nova Papai Pig está trabalhando duro em seu escritório O que você está fazendo, papai? Eu estou construindo uma casa nova É muito pequena É uma casa para doentes e fadas? Não, não é esse modelo A casa nova será muito maior do que essa E esse é o desenho do que precisa ser construído Acho que está faltando alguma coisa, papai Aqui A Peppa desenhou um balanço do lado de fora da casa Perfeito Você gostaria de conhecer a casa nova? Sim, por favor Papai Pig está levando a Peppa e o George para ver a casa que ele está construindo Aqui estamos Mas papai, não tem nada aqui Isso é porque o trabalho de construção ainda não começou Tratou, tratou Aqui estão o Sr. Touro e seus amigos O Sr. Touro está construindo a casa nova Você não está construindo, papai? Eu faço a parte difícil O Sr. Touro tem que seguir as minhas instruções Olá, Sr. Pig O que vai ser? Estacionamento? Uma piscina? Estação de foguete? Uma casa Você pode construir exatamente como essa, por favor Só que maior Sr. Pig quer uma casa Será que vai ser feita de palha? Ou madeira? Ou tijolo, Sr. Pig Tijolos, por favor Boa escolha Não se esqueçam do balanço Não se preocupe, Peppa Não vamos Eu posso ajudar? O George quer ajudar também Tudo bem, George Você pode colocar um pouco de massa aqui Isso parece lama esmagada Essa massa é um tipo muito especial de lama Que gruda os tijolos uns nos outros Peppa, gostaria de colocar o primeiro tijolo? Sim, por favor Muito bem Eu vou fazer o resto Tijolos devem ser colocados em linha reta e no nível Vejam Linha após linha Isso vai levar muito tempo Sim O senhor vai terminar hoje? Não Você não pode construir uma casa em um dia Ela estará pronta amanhã Bom, nos vemos amanhã, Sr. Touro Tchau, tchau George colocou a lama pegajosa embaixo E eu coloquei tijolo em cima Isso tudo parece muito emocionante Agora fechem os olhos e dormam É de manhã A Peppa e o George mal podem esperar para ver a casa nova Está pronta Quase pronta Ela só precisa ser inspecionada O Sr. Coelho é o inspetor de obras Muito bom Mas espere, não está acabada O quê? Você se esqueceu do balanço Nós não esquecemos Muito obrigada, Sr. Touro Agora está quase tudo pronto para novos vizinhos se mudarem Vizinhos? Sim, Peppa Nós temos novos vizinhos O Sr. Lobo e sua família estão se mudando para a sua nova casa Oh, olha Porquinhos Olá, eu sou o Andy Lobo Eu sou a Peppa Pig Obrigado por construir nossa casa, Sr. Pig Do que é feita? Palha? Madeira? Ela é feita de tijolos Vamos ver o quanto ela é forte Eu vou bufar e eu vou soprar e eu vou... Hum, isso é estranho Do que a sua casa é feita, Sr. Pig Tijolos Portanto, nem sequer pense nisso Uh, um balanço Isso foi ideia minha Isso é muito bom Agora é sua vez Você pode me empurrar? Não Em vez disso, eu vou bufar e soprar A chave perdida Peppa e sua família foram para um adorável dia nas montanhas Hora de ir para casa Voltem para o carro Obrigada por visitarem a beleza local da montanha Vejo vocês em breve Chave, chave Não, George Você não pode brincar com a chave do carro Você pode perdê-la O senhor está brincando com a chave do carro, papai Mas eu sou um adulto e não vou perder a chave Puxa vida O papai Pig deixou a chave do carro cair pelo ralo Muito bem Vamos para casa Ah, isso pode ser difícil Por quê? O papai deixou a chave do carro cair no ralo Ah, papai Pig Não se preocupe Eu vou tirar a chave do ralo com uma vara Viva! Hum, o ralo deve ser mais fundo do que eu pensava A vara não é longa o bastante para alcançar a chave O que nós precisamos é de uma vara de pescar Então nós poderemos alcançar com um anzol Será que a Dona Coelha vende varas de pescar? Ah, você vende vara de pescar? Na verdade, sim Mas eu não sei porquê Nós não temos peixes na montanha? Não vamos pescar peixe Vamos pescar a chave O meu papai deixou a chave cair no ralo, senhora coelha Ah, você nunca vai conseguir trazer de volta O ralo é muito profundo Para que servem os ralos? Os ralos levam a água da chuva para o mar A linha de pesca não é longa o bastante para alcançar a chave Puxa vida Quanto de profundidade tem esse ralo? Nós podemos ver a profundidade deixando cair uma pedra Boa ideia, Dona Coelha Nós podemos contar quanto tempo a pedra leva para chegar ao fundo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ele é fundo? Eu disse O que nós vamos fazer agora? É o Sr. Touro e seus amigos Guindaste e tratou O George ama guindastes e tratores Olá, pessoal! Olá, Sr. Touro Bem-vindos à Beleza Local da Montanha Vocês têm algum trabalho para fazer? Não! É nosso dia de folga Por isso nós vamos aproveitar a beleza local É uma vista muito bonita, chef Sim, é muito bonita Ah, Sr. Touro Poderia emprestar seu guindaste por um minuto? Para que, Sr. Pig? O meu papai deixou a chave do carro cair no ralo Não fale mais Eu vou pegá-la em um instante Sr. Rinoceronte O guindaste, por favor Se afastem! Olhem só, já vai descer Que sorte Foi muito bom o Sr. Touro aparecer bem na hora Sim Agora nós vamos conseguir nossa chave de volta Ei, até onde ela vai, chefe? O Sr. Touro é o chefe O Sr. achou a nossa chave? Não! O guindaste não é longo o bastante O que devemos fazer agora? Fácil! Vamos escavar a estrada! Viva! O Sr. Touro está escavando a beleza local Pare! O que está acontecendo? Nós viemos ver a beleza local Ah, eles estão escavando bem agora Não vai demorar Meu pai deixou a chave do carro cair no ralo Calma! Calma! É a chave! Nós a pegamos! Viva! Aqui está! Obrigado, Sr. Touro Ah, que isso! Não foi nada! Ah, para onde foi a beleza local? A beleza local da montanha agora é um grande buraco É uma caverna agora Bem-vindos à beleza local da caverna Uuuuh! Todos agradeçam ao meu pai Ah, e ao Sr. Touro É! Eu sou bom em cavar buracos O Sr. Touro adora cavar buracos Todos adoram cavar buracos O novo dinossauro do George O George está brincando com seu brinquedo favorito O Sr. Dinossauro George adora jogá-lo para cima e para baixo O Sr. Dinossauro é feito de plástico É quase impossível quebrá-lo Dinossauro! Varr! George adora brincar com o Sr. Dinossauro no banho A noite, o George sempre leva o Sr. Dinossauro para a cama com ele Dinossauro! Varr! George! O Sr. Dinossauro está quebrado! Oh! O Sr. Dinossauro não tem mais a cauda Pobre George Você tem o Sr. Dinossauro há muito tempo Estou surpreso que ele tenha durado tanto Quem sabe não seja a hora de ter um novo dinossauro Sim! Nós podemos ir à loja do Sr. Raposo amanhã Essa é a loja do Sr. Raposo A loja do Sr. Raposo vende de tudo Eu tenho certeza de que vamos achar um dinossauro novo e lindo aqui, George Dinossauro! O George não quer um dinossauro novo Olhe, George! Um dinossauro grande! Dinossauro! Bom dia! Como posso ajudar você? Queremos o dinossauro da vitrine, por favor Certamente Boa escolha! Esse é o Dino Rouge Que ruge, anda e também canta a canção do dinossauro Dino Rouge, Dino Rouge Escutem bem o Dino Rouge Uau! Uau! Dino Rouge! Vamos levá-lo O George está brincando com o Dino Rouge no seu jardim Não brinque muito forte com o Dino Rouge, George Ele tem partes que movimentam e podem quebrar O George não pode brincar com o Dino Rouge no jardim O George quer brincar com o Dino Rouge no banho George, se você molhar o Dino Rouge, ele vai parar de funcionar O George não pode brincar com o Dino Rouge no banho É hora de dormir O George levou o Dino Rouge para a cama com ele Puxa vida, o Dino Rouge me acordou Talvez o Dino Rouge devesse dormir em outro lugar O George não pode ficar com o Dino Rouge na sua cama à noite É de manhã Por que o George está assim tão triste? O George não pode brincar com o Dino Rouge no jardim, no banheiro ou na cama Não importa, George O Dino Rouge ainda pode rugir Dino Rouge, Dino Rouge, escute bem o que Eu acho que as baterias acabaram, Papai Pig Mas já? Quantas baterias tem aqui? Centenas de milhares, Papai Dino Rouge precisa de muitas baterias para fazer o seu rugido Oh, o que é isso? Será que é um trompete? Isso não está funcionando Dinossauro! Isso não é um trompete, Peppa Você achou a cauda do Sr. Dinossauro Agora, Papai Pig pode consertá-lo Vou tentar Eu acho que pode ser um pouco difícil de consertar O Papai Pig consertou o Sr. Dinossauro Viva! Eu sou o mesmo perito em consertar coisas O George adora o Sr. Dinossauro Dinossauro Dinossauro, Dinossauro Olá, Sr. Dinossauro O Sr. Dinossauro é o brinquedo favorito do George em todo o mundo